Quer fazer uma linda coluna sem usar nenhuma estrutura? Vem comigo que eu vou te ensinar! Olá pessoal, eu sou a Erika Monticelli e hoje eu venho ensinar para vocês um arranjo de mesa diferenciado. Para fazer esse arranjo de mesa, eu estou utilizando o balão decorado da Rapid Day, o Festa Doce Sortidos, o rosa número 11, o branco número 5 e o Big também na cor rosa, tá? 250. Vamos começar esse arranjo pela base, tá? Aqui eu fiz um cluster medindo 8 polegadas, tá? Com o balão rosa. Eu fiz um pezinho de água só para dar estabilidade para ele. Esse peso não pode ser muito grande, tá? Porque senão na hora que você colocar assim no chão ou na mesa, ele vai ficar balançando. Então ele tem que ser no tamanho exato para encaixar aqui. A gente vai passar entre os balões. Só isso já é o suficiente, tá? Nessa base, eu vou colocar um cluster a 6 polegadas também do balão rosa. Só pego o gargalo do balão de baixo e passo aqui. Aqui ele já fica preso, tá? Essa é a nossa base. Agora nós vamos fazer a outra parte. Eu vou usar os balões decorados. Para ele eu vou usar a técnica que a gente faz o nozinho com o balão e põe dentro, porque eu preciso de pontos de ligação, tá? Para prender um no outro. Vou pôr ele aqui dentro. Vou fazer isso com ele. Esse eu estou usando os balões sortidos, tá? Você pode estar usando de outro tema, você pode estar usando liso. Esse é para uma festa de doce, então eu estou utilizando essa estampa. Vou fazer isso dentro de todos os balões, tá? Aí a quantidade de balão vai depender do tamanho que você quer dar para a sua coluna, para o seu arranjo. Eu vou inflar ele a 6,5. O primeiro, eu vou dar o nó no gargalo e deixar ele aqui, tá? Aí eu vou pegar o pontinho. Vou pegar o outro, de outra coluna. Inflar também a 6,5. E com o gargalo desse, eu vou amarrar aqui, tá? Doas duas voltas e aí eu venho e amarro. No começo você pode sentir um pouco de dificuldade, mas depois você vai pegando o jeito, tá? Eu vou fazer isso daqui, tá? Já estou aqui com a minha guirlanda, vamos dizer assim, de balões, tá bom? Aqui eu coloquei 9 balões, tá? Fui mudando as cores e agora eu vou prender ele na base. Vou pegar aquele primeiro que a gente deixou o gargalo. Vou prender aqui. E ele vai ficar assim, tá? Agora eu vou utilizar o balão número 5, branco, medindo a 3,5 polegadas, tá? Eu vou encaixar eles aqui. Torço o balão e assim eu vou fazendo igual ao colunos, tá? Encaixo e torço, tá? Pra ele ficar presinho. Vou colocar aqui no chão. Lembrando que vocês podem utilizar isso em diversos temas, tá? Vocês podem usar pro tema de circo, vocês podem usar pra carnaval, qualquer tema. É só vocês mudarem a cor do balão, que aí vocês conseguem utilizar em qualquer tema, em qualquer festa, tá? Ó, aqui está a nossa coluna. Agora nós precisamos de algo que deixe ela de pé. Pra isso, eu vou usar o Big 250 inflado com o gazelio, tá? Isso vai fazer com que a nossa coluna fique de pé. Vou colocar o clusterzinho aqui, pra dar acabamento, tá? Esse é bom a gente amarrar os gargalos, pra evitar que solte, tá? Se soltar... Eu vou pegar aqui, no último, em vez de eu prender o balão, eu coloquei um 260, pra eu ter um ponto pra prender aqui. Vou pegar o 260 e vou passar ele nesse clusterzinho. E assim a nossa coluna vai ficar de pé, tá? Você pode usar ela pra vários temas, é só mudar a estampa e as cores do balão. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscrevam no canal. E aí E aí E aí Vamos lá.